Fala galera, Aldinei Barbeiro aqui mais uma vez no nosso canal do Youtube Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas é porque você tem interesse em aprender a amolar a lâmina da máquina Da sua máquina, não importa se ela é deterne, não importa se ela é máquina de corte normal Se você fizer esse processo certinho, com toda certeza eu te garanto que você vai conseguir amolar a sua lâmina E você vai trabalhar normalmente com ela, pelo menos no mínimo mais 3 meses E aí você repete o mesmo processo e assim vai até o dia que você não quiser mais ela No começo, quando eu comecei há alguns anos atrás na minha carreira profissional como barbeiro Eu comprei as minhas máquinas, eu comprava e eu nunca conseguia amolar a lâmina Porque eu via alguns processos de alguns vídeos e esses processos não davam certo Mas o processo que eu realmente fiz e que deu certo, esse processo foi eu mesmo que inventei Então eu consegui amolar a lâmina de uma forma que ela fica original de novo É isso aí, sem mais delongas Então vamos para o vídeo, que esse vídeo aí está muito top para vocês Fui! Então vamos lá gente, o que você vai precisar para amolar Em todos os vídeos que eu via, sempre o pessoal mostrava a lixa E eu fui juntando informações disso e eu descobri uma técnica usando também a lixa Só que diferente, você vai amolar tanto os dentes da máquina quanto a parte de dentro dela Então você vai precisar de uma lixa, uma lixa d'água número 400 Se você não achar 400, você pode estar usando uma mais fina, um pouquinho Ou mais grossa, um pouquinho a coisa Não pode ser muito mais grossa porque senão vai ferir a sua lâmina E ela não vai cortar Ok? Eu também uso uma tesoura Essa é a minha tesoura de corte Não aconselho você fazer isso com a sua tesoura de corte Se você não sabe amolar ela Em outro vídeo eu posso estar ensinando também a amolar a tesoura As minhas tesouras eu amolo elas todas também A gente vai primeiro tirar a lâmina Vou tirar ela, olha só Como ela está bem danificada por fora Eu vou deixar ela nova também por fora E por dentro também Você pode perceber que ela está bem danificada Então vamos lá Olha só Tirei essa Olha a outra Todas estão bem danificadas Então vamos lá O que você vai precisar para você amolar Além da dali Você vai precisar de uma superfície Como essa aqui Essa aqui é a minha bancada de vidro Então se você não tiver uma bancada de vidro Você pode estar procurando Um lugar que seja plano E que não tenha Nada que possa Atrapalhar na hora de deslizar a lâmina Então tem que ser bem plano e bem lisinho Vou colocar A lixa aqui E aí você vai pegar a lâmina Você nunca pode meter ela desse jeito aqui Ela tem que ser sempre ao contrário Vai pegar e empurrar com dois dedos aqui Você pega Você pega do começo da lixa até o final Ok? Então vamos lá Primeira esfregada Segura a lixa com o lado da mão E leva a lâmina Volta de novo Faz o mesmo processo Mais uma Tente empurrar ela bem certinha Não deixe ela virar de lado Porque se ela virar de lado Ela vai ferir ao contrário E não vai dar certo a amolação Então tem que ser bem reta Leve sempre em movimentos retos Mais uma É isso Olha só A lâmina já está bem mais afiada A gente coloca bem pertinho na macro aqui Olha só Tá vendo? Como ela ficou bem filialzinho Agora A gente vai Fazer o mesmo processo na outra Tá? Na lâmina de baixo Vou guardar ela aqui E vou pegar a outra A outra também Você tem que fazer o mesmo processo Leva ela ao contrário Se você levar ela assim Você não vai conseguir amolar Tá? Então vire ela assim E empurre da mesma forma reta Ok? Vamos lá Leva reto Se você deu três nessa Você vai dar três nessa também Então você vai fazer o mesmo processo nessa daqui Ok? Então já foi uma Agora vamos nos mais dois Duas Volta com a lâmina Bota no mesmo lugar E empurra novamente Ok? Vamos ver Olha só Vou mostrar pra vocês de novo Aí na macro Viu? Só Bem brilhosinha Agora Vamos fazer o outro processo Que ele é o mais importante Pra deixar a lâmina Totalmente amolada Tá? Se você perceber Você amolou só a parte daqui Tá? Você não amolou a parte de dentro Então é por isso que Em todos os vídeos que eu via Não dava certo Porque a gente só amolava a parte de dentro Mas a parte daqui É como um facão É como uma faca Eu não sei como é No seu estado É como um teçado Não sei Mas se você amolar um lado do teçado E não amolar o outro Não vai valer de nada Como que eu vou fazer isso Eu vou pegar agora A lixa E eu vou cortar ela Tá? Então eu vou cortar ela Em pequenas tiras Eu vou tirar uma tira certa Aqui até o final De mais ou menos Aí um dedo Tá? Ok Cheguei ao final Vou guardar agora A minha lixa Eu não vou mais precisar dela Por enquanto E aí Essa tira Que eu tirei aqui Eu vou cortar ela Em pequenas tiras também Fazendo uma pequena lima Eu vou pegar ela E eu vou virar ela No meio aqui Deixa uma quinazinha Bem fina Pra ela entrar dentro Do dente da lâmina Viu só aí? Olha só Eu fiz agora Uma mini lima Ok? Então eu vou começar Pela maior O que você vai fazer aqui? Você vai pegar E vai meter no dente E aí pra você Não se perder É só você ir Fazendo E marcando Tá? Então eu vou fazer aqui Pra vocês Olha só Você vai indo e voltado Como se você estivesse Amolando uma faca Mesmo gente Olha só Vou mostrar pra vocês Aqui Como que ficou Tá vendo? Tá vendo lá A marquinha Vem aí Tá amolada já É esse aqui O processo Que você tem que fazer Eu te garanto Gente Que você não vai se arrepender De ter visto esse vídeo E desde já Eu quero pedir pra você Que tá me acompanhando Nesse vídeo Se você não é inscrito Se inscreva aí No meu canal Deixa o seu like Deixa o seu like Que ele vai fortalecer Muito meu canal E vai me ajudar Muito Deixe também O seu comentário Que o seu comentário Ele é muito importante Aqui pro nosso canal E compartilhe Compartilhe com pessoas Que também não sabem Ainda mola a lâmina Então vamos dar Continuação ao vídeo E vou acelerar um pouco Agora o vídeo Pra não ficar muito comprido Mas é só você fazer A mesma coisa Então vamos lá Próximo dente Esse já tá marcado Vou pro próximo Vou deixar Mostrando pra vocês Coloca no próximo Faz o mesmo processo Olha só Pegou aí Pega a visão Viu só? Amolamos Olha aí O segundo dente Tá amolado Tá vendo lá? Não tem como se perder Gente Vamos pro próximo Ah Dinei Mas a minha lâmina Ela é brilhosa Não tem como Eu fazer essa marcação Eu vou te ensinar Uma dica também Você pode tá pegando Um xadrez Você pode tá pegando Um xadrez E melando a sua lâmina O xadrez é preto Então você pode pegar E mela o seu dedo E faça na sua lâmina Por dentro e por fora Pra você fazer Essa marcação Porque aí Não tem como Você se perder A minha lâmina Aqui Ela é Tá vendo como Ela é brilhosa Eu faço esse processo E eu não me perco Ok? Mas vamos continuar Com o vídeo aí Olha aí Toda amoladinha Tá vendo? Tá tudo brilhosinho Agora O que eu vou fazer agora Gente? Ela tá um pouco velha Então eu vou deixar Ela nova Ok? Vou deixar ela nova Passando a lixa nela Então eu vou voltar Com a minha lixa grande Vou colocar aqui Na bancada E vou esfegar ela Tá? Aqui não importa Se você vai fazer assim Ou assim Porque essa parte Que ela não vai amolar nada É só pra dar um brilho Olha só Tá aí a lâmina Tá molada Tá? Daqui a pouco A gente só vai fazer A limpeza dela Porque você não pode Colocar ela desse jeito Tá? Se você colocar ela Desse jeito Ela vai Desamolar na hora Porque ela tá toda suja Eu vou fazer A outra parte Pra vocês É do mesmo jeito Que Que eu fiz Tá? Vou fazer aqui Mesmo processo Olha só Tá vendo aí? Amolei a primeira Vamos fazer em todas as outras Só lembrando gente Que isso aqui é um trabalho árduo Tá? Não é rápido Que você faz É Eu vou resumir o vídeo Pra vocês aí Mas Isso aqui No mínimo Leva uns 40 minutos Pra você fazer Uma amolação dessa Bem feita Tá? Muito bem É Chegamos ao final Tá? Da amolação Olha só A lâmina tá nova Tanto por dentro Quanto por fora Olha só a outra A gente vai lavar Isso aqui Tá? Com água Pra ela ficar bem limpinha E depois a gente vai Lubrificar ela Com o óleo Tá? Com óleo de máquina Ok? Então eu vou lá lavar É só eu jogar água Com bem cuidado Não passe a mão Tá? Na lâmina Não passe a mão Onde você amolou Porque senão você pode Tirar a amolação Ok? Então eu vou lá no lavatório Eu vou lavar E eu volto já Pra gente finalizar Esse vídeo aí Ok gente Voltei Tá aqui Lavei a lâmina Tá vendo que tem um pouco De água aí Olha só Esse processo aqui Que você tem que ter Muito cuidado A riela sempre Com a parte amolada Pra cima E aí você vem Com o papel higiênico Ok? Coloque o papel higiênico E passe suavemente Na lâmina Onde você amolou Só mesmo Pra tirar O molhado Tá? Não esfregue mais É só colocar o papel E amassar Como se você estivesse Enxugando aí Um cabelo Aí Agora eu venho Com o óleo Vou pegar o meu óleozinho Por outro aqui Eu uso esse óleo Cinge Tá? Eu uso ele Tanto pra Pra minha máquina Quanto pra fazer A amolação Tá? Então o que eu vou fazer Eu vou colocar um pingo Só No meio dela E espalhar Pra toda a superfície Ok? Com papel higiênico Ok gente Eu montei Agora Tá? Tá vendo aí? Eu mantei ela Ó Posso tirar as duas bandas Colocar de novo Se eu quiser Ok? Agora eu vou colocar Na máquina E a gente vai voltar Pra fazer o teste Aí Pra ver Como é que ficou Aí Tá? Tá gente Então Terminei de montar Tá aí a máquina Tá montada Agora Eu tenho aqui Cabelo de mulher Tá? Que eu corto aqui Então eu sempre guardo Que é pra eu fazer Meu stack É Quando eu amolo Minhas máquinas Então Olha só Olha aqui Olha só Como essa máquina Tá cortando Tá vendo só? Não tem Não tem erro Olha só Máquina corta demais Tá vendo só? E olha que aqui É muito cabelo Porque essas máquinas Elas não foram feitas Pra cortar muito Cabelo Elas são feitas Pra fazer detalhes Pra fazer Custares Então Esse foi o nosso Vídeo de hoje Se você gostou Já vai deixando Seu like Já vai deixando Seu comentário E também Se você não é inscrito Se inscreve aí Tá? Dá um tchauzinho Aí pra vocês É isso aí Valeu Fui